Oi pessoal, tudo bem? Mais uma sacada quântica para você, o Wallace Lima aqui, trazendo esses conhecimentos da física quântica, neurociência, epigenética, para que você leve para o seu dia a dia. Você pode acompanhar o nosso canal no YouTube, pode também acompanhar o nosso podcast, que já estivemos aí, inclusive em primeiro lugar, como podcast no segmento de saúde mais ouvido do Brasil. Isso é muito bom, gratidão a você que está nos acompanhando e compartilhe para que mais pessoas acesse esse conhecimento, tá? Então vamos para a sacada quântica de hoje. Veja bem, você é um ser humano, isso é um privilégio, mesmo sendo desafiador. Você tem um talento, foque-se no seu brilho, desperte, assuma o seu papel no grande jogo cósmico. O meu sonho, gente, é que no futuro, a educação, a pedagogia quântica, já está sendo levada aí, algumas alunas minhas estão propagando isso pelo Brasil e eu fico muito feliz com isso, no mundo inteiro, está se tendo essa compreensão da importância desse conteúdo como algo básico para as crianças se transformarem em adultos no futuro com outra percepção da realidade. Então imagine se você, ao invés de ser educado, educada para viver só preocupado com o problema, você passa a ficar agora vendo o problema como uma oportunidade de evolução. Você imagina o Thomas Edison que passou, fez mil experiências para chegar à tecnologia da lâmpada elétrica. Imagine se ele tivesse desistido na segunda, na terceira, na centésima experiência. É o que acontece com a maioria das pessoas. As pessoas se deparam com um problema e aí aquilo vira um obstáculo. Elas não vão em frente, elas não veem a oportunidade de aprimoramento, de evolução a partir do desafio. E o ser humano, ser humano é realmente um privilégio. Então olha para a natureza em torno de você. Então você é um ser que está com potencial instalado em você, gigantesco, infinito. Os animais todos têm uma importância gigantesca, as árvores, tudo, mas tudo tem um nível de condicionamento. Você é o ser da natureza que tem esse potencial de criar, de fazer algo novo e melhor a cada dia. Então desperte esse potencial interior. Ou seja, saia do quadradinho, saia de dentro da caixinha e comece a olhar para você e focar-se no seu brilho, não na sua escuridão. A escuridão, os seus desafios, eles vão servir para guiá-lo no sentido de que você possa se aprimorar. Não é que você vai deixar de olhar para a sua sombra, que todos nós temos, mas as sombras são desafios que precisam ser superados. É exatamente o nosso potencial de superar o desafio que vai nos levar, vai nos abrir portas para novas percepções e para uma nova forma de manifestar a nossa realidade. O que a física quântica está trazendo é que nós, cada ser humano, pode sim assumir o seu papel nesse grande jogo cósmico. Os hindus, eles costumam, eles têm uma alegoria que eles chamam de lilar, a grande peça cósmica. E o karma, o karma que muita gente acha que é coisa negativa, na verdade é a nossa ação no mundo. Então toda a nossa ação está gerando o karma, não é uma coisa positiva nem negativa. Agora, claro que se você está gerando, se a sua ação no mundo está gerando sofrimento, você está atraindo o karma negativo. Se a sua ação no mundo está gerando coisas boas, você está atraindo o karma positivo. Então o karma, na verdade, é a sua ação no mundo que proporciona isso. Então que tal, nesse jogo criativo cósmico, você se determinar e estar criando o karma positivo? Você está criando, as suas ações estão se aperfeiçoando, estão se propagando, estão ajudando a transformar. Primeiramente a você, primeiro foque-se em você para que você possa contribuir e transformar o mundo a partir da sua transformação. Tá bom? Então fica a dica aí para você, para que você se sinta um verdadeiro privilegiado, privilegiada, para que você olhe para essa dimensão humana e agradeça, e agradeça, e agradeça, que certamente, mudando essa vibração interna, você vai mudar o seu mundo interior e o seu mundo exterior vai também ser transformado, com certeza. Tá bom? Então se você gostou, deixa aí o seu comentário, assina o nosso canal, assina o nosso podcast e aguarda só para você saber como receber gratuitamente o nosso e-book com todas essas reflexões do nosso livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Tchau, tchau. Até amanhã. Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples. Clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista Prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural. Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima.